Oi meus amores, ai que eu vim trazer o lançamento da ProHal pra vocês, o Serum Absolute Oil, meu bem, de ProHal. É um serum finalizador babadeiríssimo, maravilhoso pra finalizar, pra dar brilho, pra deixar os cabelos, ó, com essa malemolência, do jeito que a gente gosta, um cheirinho incrível. Então vamos aí logo pro detalhe pra você já conhecer esse garotão. Esse aqui é o Absolute Oil de ProHal, embalagem com 60ml, vem com essa tampa e bico pump, ele é completamente transparente. A fragrância é muito gostosa, levinha, então não vai ter aquela explosão de cheiro assim, um cheiro muito, sabe, muito presente, mas é muito gostoso. Eu adorei. Sobre a quantidade, eu preciso fazer uma ressalva. Sabe aquela quantidade que eu mostrei aí na palma da minha mão? Foi somente pra vocês verem que ele é um líquido transparente. Jamais você vai colocar aquilo tudo. É um pumpzinho, espalha na palma da mão e começa sempre, ó, por baixo, pela parte de trás dos cabelos. Nunca coloque assim e venha aqui por cima, porque pode cair em excesso aqui e aí vai pesar. Então aplica uma gotinha, vai devagarzinho, espalha na palma das mãos e vem passando por dentro dos cabelos. Depois com o sujinho você passa na parte de cima dos fios. O Absolute Oil de Prohal, ele contém um blend de silicones mais óleo de argã. Você pode utilizar ainda com os cabelos úmidos, pra puxar uma escova, pra finalizar, ou depois que o seu cabelo já estiver completamente seco e finalizado, pra você dar aquele acabamento e ressaltar ainda mais o brilho. Ele é indicado pra todos os tipos de cabelo, lembrando sempre. Começa a usar de pouquinho em pouquinho, se você achar que precisa colocar mais, dá outra bombadinha, vai manso, pra não pesar. E uma dica especial que eu quero trazer pra você. Tá afim de dar uma turbinada na sua máscara e transformar ela numa nutrição? Pega uma quantidadezinha de uma máscara de tratamento que você faça uso e aperte umas três vezeszinhas o Absolute Oil, mistura tudo, aplica nos cabelos e deixa um tempinho de pausa. Depois enxague completamente com bastante água e me diz como é que vai ficar o seu cabelo. Show de bola, tenho certeza absoluta. Você pode turbinar as suas máscaras de tratamento, transformando elas numa nutrição, adicionando um pouquinho do Absolute Oil de Prohal. Agora que eu já falei do produto, já te disse como você pode usar, é o meu momento jabá. E eu quero te dizer que eu tenho sim, inclusive esse óleo, é um sucesso de vendas no meu site. Vou deixar aqui o site e também o WhatsApp pra você fazer logo o seu pedido e eu já já tô mandando pra vocês. Basta pedir no www.shopcarlaguimarães.com.br e depois me dar feedback, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. É mais uma opção de um óleo reparador, de um sérum finalizador maravilhoso. Então vale a pena testar, porque Prohal você já sabe que é uma marca de altíssima qualidade, que eles se preocupam muito com a matéria-prima, com todos os agentes envolvidos, na qualidade dos produtos, dos silicones, dos óleos. Então, testa e me conta, tá? Agora, se você gostou desse vídeo, dá muito like, compartilha pra todo mundo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também pra receber sempre as notificações de vídeos novos, às terças-feiras e sábados. Um grande beijo e te vejo no próximo!